Primeiro o governo reescrevendo seu discurso, demonizaram durante a campanha eleitoral as privatizações e agora lançam mão delas. Não pedem desculpa, não pedem perdão, nem mesmo porque perderam muito tempo e atrasaram o país. Mas anunciam, anunciam e a eficiência não corresponde ao anúncio. Já um primeiro pacote anunciado não teve consequência. Um novo pacote é anunciado de forma espetaculosa e nós não imaginamos quais serão as consequências desse anúncio. O senhor acredita que esse segundo pacote sai do papel por completo? É o que se espera. O governo já perdeu muito tempo. O Brasil já perdeu muito tempo em razão da lentidão de procedimentos do governo e sobretudo desse preconceito em relação a privatizações e a resistência à modernidade. Os últimos governos são resistentes à modernidade e isso compromete o desenvolvimento do país.